Forró Top 10 Eita que isso liga e bom Chega até mexer com a gente Se liga na batida e mão E isso é o nosso pancadão E o som é envolvente Eita que isso liga e bom Chega até mexer com a gente Quando eu chego no forró E eu vou curtindo de montão Eita que isso liga e bom Chega até mexer com a gente Eita que isso liga e bom Chega até mexer com a gente E eu vou dançando sem parar Aumento o solo e deixo o pancadão rolar E a galera dança Nesse swing massa E o pé balança Agitando o braço E a galera dança Nesse swing massa E o pé balança Agitando a braço Se liga na batida e mão E isso é o nosso pancadão E o som é envolvente Eita que isso liga e bom Chega até mexer com a gente Se liga na batida e mão E isso é o nosso pancadão E o som é envolvente Eita que isso liga e bom Chega até mexer com a gente E essa é uma moçada da zoeira aí viu Bora swinga Bora swinga Quando eu chego no forró E eu vou curtindo de montão Eita que isso liga e bom Chega até mexer com a gente Eita que isso liga e bom Chega até mexer com a gente Se liga na batida, irmão, isso é nosso pancadão E o som é envolvente, tem que swing boom, chega até mexer com a gente Oh, swing boom, bora swinga, bora swinga Forró Top 10 E essa vai pra galera na zoeira, hein? Vem comigo, vem! Oh, swing boom! Ei, se liga aí, chega pra cá Esse forró foi feito pra tu balançar Não para, não preste atenção Segura essa lapada de forró no paredão Ei, se liga aí, chega pra cá Esse forró foi feito pra tu balançar Não para, não preste atenção Segura essa lapada de forró no paredão Chega pra cá, vai começar O som da bagaceira, quero ver tu vai quebrar Não para, não preste atenção Se liga no swing, tá quebrada, meu irmão E o som tá batendo e a galera animada Tomando um risco e muita breja gelada E a mulherada fica toda sem nada Ei, se liga aí, chega pra cá Esse forró foi feito pra tu balançar Não para, não preste atenção Segura essa lapada de forró no paredão Ei, se liga aí, chega pra cá Esse forró foi feito pra tu balançar Não para, não preste atenção Segura essa lapada de forró no paredão Chega pra cá, vai começar O som da bagaceira, quero ver tu vai quebrar Não para, não preste atenção Se liga no swing, tá quebrada, meu irmão E o som tá batendo e a galera animada Tomando um risco e muita breja gelada E a mulherada fica toda sem nada Ei, se liga aí, chega pra cá Esse forró foi feito pra tu balançar Não para, não preste atenção Segura essa lapada de forró no paredão Ei, se liga aí, chega pra cá Esse forró foi feito pra tu balançar Não para, não preste atenção Segura essa lapada de forró no paredão Oh, negócio bom, hein? Xumega, xumega Forró top 10 Forró top 10 Não adianta nada Eu ter tudo e não ter você Não adianta nada Acordar e não poder te ver Não adianta nada Eu fingir que tá tudo bem Não adianta nada Vim ao mundo e não ter ninguém Tenho certeza que isso vai passar É dando um tempo que você vai voltar Eu não aguento esse sofrimento Tá me machucando, me acabando por dentro Tenho certeza que eu não te espera De corpo e alma eu vou me entregar Quero ser teu amor eternamente Volte por meus braços, venha logo, tá rindo Não adianta nada Não adianta nada Eu ter tudo e não ter você Não adianta nada Acordar e não poder te ver Não adianta nada Eu fingir que tá tudo bem Não adianta nada Vim ao mundo e não ter ninguém Tenho certeza que isso vai passar É dando um tempo que você vai voltar Eu não aguento esse sofrimento Tá me machucando, me acabando por dentro Tenho certeza que eu não te espera De corpo e alma eu vou me entregar Quero ser teu amor eternamente Volte por meus braços, venha logo, tá rindo Tenho certeza que isso vai passar É dando um tempo que você vai voltar Eu não aguento esse sofrimento Tá me machucando, me acabando por dentro Tenho certeza que eu não te espera De corpo e alma eu vou me entregar Quero ser teu amor eternamente Volte por meus braços, venha logo, tá rindo Forró top 10 Forró top 10 Paixão, hein? Mais uma paixão nada aí Está tudo errado Esse lance que rolou entre nós dois Não tem nada certo E você esperando eu te ligar depois Não fique pensando que eu sou fácil Sou um cara sério e não sou assim O caso perfeito pra mim se entregar Tem que ser sincero e não apenas rolar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Está tudo errado Esse lance que rolou entre nós dois Não tem nada certo E você esperando eu te ligar depois Não fique pensando que eu sou fácil Sou um cara sério e não sou assim O caso perfeito pra mim se entrega Tem que ser sincero e não apenas rolar E não apenas ficar Tem que se entregar E não apenas rolar Tem que se entregar Forró, paixão, hein? Essa vai pros corações, apaixonado Forró Top 10, ao vivo Forró Top 10, só curtindo o batidão Forró Top 10, ao vivo É madrugada fria e eu aqui sozinho sem você Eu sinto tanta falta dos teus beijos pra me aquecer É tanto sofrimento que não dá mais pra mim descrever Estou dilacerado sem saber o que é que eu vou fazer E o que me resta é te pedir perdão Estou sendo sincero com meu coração Baby, por favor, vê se me leva a sério Vamos acabar logo com esse mistério Esquece todas as especulações O que falou de nós, você não liga não Quero acabar com o nosso amor sincero Você é feliz, bora curtir E essa eu abro os corações, apaixonado, hein? Ei, paixão É madrugada fria e eu aqui sozinho sem você Eu sinto tanta falta dos teus beijos pra me aquecer É tanto sofrimento que não dá mais pra mim descrever Estou dilacerado sem saber o que é que eu vou fazer E o que me resta é te pedir perdão Estou sendo sincero com meu coração Baby, por favor, vê se me leva a sério Vamos acabar logo com esse mistério Esquece todas as especulações O que falou de nós, você não liga não Quero acabar com o nosso amor sincero Você é feliz, bora curtir Esquece todas as especulações Esquece todas as especulações O que falou de nós, você não liga não Quero acabar com o nosso amor sincero Você é feliz, bora curtir E dá Ao vivo E essa é pros corações, apaixonado, hein? Muita paixão Forró Top 10 Forró Top 10 Essa é pra tocar em todos os paredões de som, hein? Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Fica parado, ouro lá é bom e vem curtir o que é bom Se liga aí gatinha no barulho do meu som Manda a manga toca, não dá pra ficar parado Entro nessa dança e vou fazendo peneirado Não fique de bobeira, bora lá fazer zoeira Os paredões de som eu toco dez a noite inteira E a mulherada tá rebola e vai descendo até o chão E esse swingado não fica parado não O som que tá tocando tá bombando meu irmão Segura só uma fada de forró do paredão E a mulherada tá rebola e vai descendo até o chão E esse swingado não fica parado não O som que tá tocando tá bombando meu irmão Segura só uma fada de forró do paredão Bola, rebola e vem curtir o swingado E esse é o nosso som, não dá pra ficar parado Bola, rebola e vem curtir o que é bom Se liga aí gatinha no barulho do meu som Rebola, rebola e vem curtir o swingado E esse é o nosso som, não dá pra ficar parado Bola, rebola e vem curtir o que é bom Se liga aí gatinha no barulho do meu som Quando a banda toca não dá pra ficar parado Entro nessa dança e vou fazendo peneirado Não fique de bobeira, bora lá fazer zoeira Os paredão de som do top 10 a noite inteira A mulherada tá rebola e o ar assenta até o chão E se sou engado não fico parado não O som que tá tocando tá bombando meu irmão Segura essa roupa de forró do paredão E a mulherada tá rebola e o ar assenta até o chão E se sou engado não fico parado não O som que tá tocando tá bombando meu irmão Segura essa roupa de forró do paredão O ano da repórter vem curtir os paredão Isso é o nosso som, não dá pra ficar parado O ano da repórter vem curtir o que é bom Se liga aí gatinha no barulho do meu som O ano da repórter vem curtir os paredão Isso é o nosso som, não dá pra ficar parado O ano da repórter vem curtir o que é bom Se liga aí gatinha no barulho do meu som Essa é o nosso som, não dá pra ficar parado E aí gatinha no barulho do meu som É só o ouro, hein Forró Top 10 Forró do bom Forró do bom Olha o swinga Olha o swinga Olha o swinga Tá chegando na parada o forró do bom Aumenta o volume e escuta o som Essa banda quando toca faz levanta a porta Coloca a mulherada pra essa porta Chegando na parada o forró do bom Aumenta o volume e escuta o som Essa banda quando toca faz levanta a porta Coloca a mulherada pra essa porta Eu disse, vem Vem que o som é bom patrão Escuta o pancadão E volta pra mulher Eu disse, vem Vem que o som é bom patrão Escuta o pancadão E volta pra mulher Tá chegando na parada o forró do bom Aumenta o volume e escuta o som Essa banda quando toca faz levanta a porta Coloca a mulherada pra essa porta Tá chegando na parada o forró do bom Aumenta o volume e escuta o som Essa banda quando toca faz levanta a porta Coloca a mulherada pra essa porta Eu disse, vem Vem que o som é bom patrão Escuta o pancadão E volta pra mulher Eu disse, vem Vem que o som é bom patrão Escuta o pancadão E volta pra mulher Pensa no swingado gostoso, hein Eu disse, vem Eu disse, vem Vem que o som é bom patrão Escuta o pancadão E volta pra mulher Eu disse, vem Vem que o som é bom patrão Escuta o pancadão E volta pra mulher Rosinho gostoso desse É bom demais pra dançar na roça, hein Forró top 10 Mata meu desejo E de sentir o teu calor Vem provar dos meus beijos Uma peia e a flor Amor eu te prometo E dá carinho e muito amor E ficar agarradinho Debaixo do cobertor Oh, oh, oh Atenja e amor Oh, oh, oh Não desligue por favor Oh, oh, oh Atenja e amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos desligue por favor Oh, oh, oh Forró top 10 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mata meu desejo E de sentir o teu calor E prova dos meus beijos Como a pelha e a flor Amor eu te prometo Dá carinho e muito amor E ficar agarradinho E ficar agarradinho Debaixo do cobertor Oh, 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 oh Atenja e amor Oh, oh, oh Não desligue por favor Oh, oh, oh Atenja e amor Oh, oh, oh Não desligue por favor Oh, oh, oh Atende aí amor Oh, 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 oh Não desligue por favor Oh, oh, oh Atende aí amor Oh, oh, oh Não desligue por favor Forró top 10 Aumenta o som aí E as pancadas vão rolar Fiz a miúdia e vamos botar pra quebrar Galera que o reto tá curtindo de montão Eita que o suígui Mas se vamos nessa meu irmão Aumenta o som aí E as pancadas vão rolar Fiz a miúdia e vamos botar pra quebrar Galera que o reto tá curtindo de montão Eita que o suígui Mas se vamos nessa meu irmão Olha que o som já tá montado Tá tudo preparado Galera tá chegando pra curtir o supingado Aperta o play aí e deixa o paredão ligado Vem curtir com nós esse danço E o pancadão rola onde a moçada achando bom Se liga aí moçada no barulho do meu som E o forró torando Eita que o piseiro bom Se liga na batida dessa lopada de som Aumenta o som aí E deixa o pancadão rolar Fiz a miúdia e vamos botar pra quebrar Galera que o reto tá curtindo de montão Eita que o piseiro bom 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 Eita que o suígui Eita que o piseiro bom Eita que o suígui Olha que o som já tá montado, tá tudo preparado Galera tá chegando pra curtir o suingado Aperta o play aí, deixa o paredão ligado Vem curtir com nós esse danço vingado E o pancadão rolando e a moça tá achando bom Se liga aí galera no barulho do meu som E o forró torando, eita que fizeram bom Se liga na batida dessa lopada de som Tomei que o som aí, deixa o pancadão rolar Pisa o miudinho, vamos, bota pra quebrar Galera aqui, o gueto tá curtindo de montão E fizeram um passe e vão nessa, meu irmão Tomei que o som aí, deixa o pancadão rolar Pisa o miudinho, vamos, bota pra quebrar Galera aqui, o gueto tá curtindo de montão E fizeram um passe e vão nessa, meu irmão Forró Top 10 Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro o jeitinho dela Pois é, meu coração tremendo Eu só não esperava Que você já me amava Se quer, nenhum motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija, me assita Que eu, eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremendo Ai, show de voz, hein? Porra Top 10 Ao vivo Eu sou linda daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela Me amarro o jeitinho dela Pois é, meu coração tremendo Eu só não esperava Que você já me amava Se quer, nenhum motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me assita Que eu, eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremendo Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me assita Que eu, eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremendo E olha as estrelas lá em cima Forró Top 10 E essa vai pra toda a nação Forró Zero, hein? Se forró Zero vai curtir Se forró Zero, chega aí Entra no clima e volta pra sacude Se forró Zero, mostra aí Se forró Zero, dança aí Pisa macio pra galera conferir Se forró Zero vai curtir Se forró Zero, chega aí Entra no clima e volta pra sacude Se forró Zero, mostra aí Se forró Zero, dança aí Pisa macio pra galera conferir Eu posso do trem arrochado Se forró Zero vai curtir Se forró Zero, chega aí Entra no clima e volta pra sacude Se forró Zero, mostra aí Se forró Zero, dança aí Pisa macio pra galera conferir Se forró Zero, vai curtir Se forró Zero, chega aí Entra no clima e volta pra sacude Se forró Zero, mostra aí Se forró Zero, dança aí Pisa macio pra galera conferir Eu posso do trem arrochado Dançando, caminhando, todo empolgado Fazendo a galera interagir Pó, ó, pra mim tem que ser arrochado Moendo no doze, senta em intervalo Fazendo o safoneiro sacude E a galera diz Se forró Zero, vai curtir Se forró Zero, chega aí Entra no clima e volta pra sacude Se forró Zero, mostra aí Se forró Zero, dança aí Pisa macio pra galera conferir Se forró Zero, vai curtir Se forró Zero, chega aí Entra no clima e volta pra sacude Se forró Zero, mostra aí Se forró Zero, dança aí Pisa macio pra galera conferir Se é forrozeiro vai curtir Se é forrozeiro chega aí Entra no clima e volta pra sagu Se é forrozeiro mostra aí Se é forrozeiro dança aí Pisa macio pra galera conferir Forró Top 10 Forrózinho gostoso, hein? Se é forrozeiro Eu danci comigo Nasci forro Bem agarradinho Arroçando o nó Com a mulherada Pindando o suor Logo descolado Dançando forro Eita mina Vamos dançar Quebrando o seu corpo Va lá e pra cá Eita mina Vamos arrasar Fazendo a galera a nos delirar Como é bom dançar e farriar Só pegando o corpo, perna e pra cá Só não vou deixar o forró acabar Porque tá gostoso e não pode parar Oh, 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 oh Porque tá gostoso e não pode parar Oh, 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 oh Porque tá gostoso e não pode parar Oh, 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 oh Porque tá gostoso e não pode parar Oh, 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 oh Porque tá gostoso e não pode parar Forró Top 10 Só curtindo o batidão Forró Top 10 Gatinha, você sabe que eu sempre te amei Você cruzou na bola e me machucou outra vez Feio meu coração, partiu meu coração Agora já não caio nessa sua ilusão Chega de bobeira de sofrer mais uma vez O que passou ficou no meu coração Hoje tô de boa, tô feliz, tô tranquilão Tô solto na noite só curtindo o batidão Oh, 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 oh Tô feliz, tô tranquilão Gastão, dá-se um litro de uísque e uma tequila Uma cachara e Red Bull pra curtir com as mina Oh, 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 oh Tô feliz, tô tranquilão Gastão, dá-se um litro de uísque e uma tequila Uma cachara e Red Bull pra curtir com as mina Gatinha, você sabe que eu sempre te amei Você pisou na bola e me machucou outra vez Feio meu coração, partiu meu coração Agora já não caio nessa sua ilusão Chega de bobeira de sofrer mais uma vez O que passou ficou no meu coração Hoje tô de boa, tô feliz, tô tranquilão Tô solto na night só curtindo o batidão Oh, 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 oh Tô feliz, tô tranquilão Gastão, dá-se um litro de uísque e uma tequila Uma cachara e Red Bull pra curtir com as mina Oh, 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 oh Tô feliz, tô tranquilão Gastão, dá-se um litro de uísque e uma tequila Uma cachara e Red Bull pra curtir com as mina Oh, 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 oh Tô feliz, tô tranquilão Gastão, dá-se um litro de uísque e uma tequila O meu cachar de Red Bull pra curtir com as mina Oh, 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 oh Tô feliz, tô tranquilão Já só desce um litro de uísque e uma tequila O meu cachar de Red Bull pra curtir com as mina Não rola mais, não rola mais Te peço, por favor, não me procure mais Não rola mais, não rola mais Ou segue a sua vida e me deixe em paz Forró Top 10 Eu só lamento pra você que fique imaginando Que eu estou desesperado pelos bares me acabando E eu vou levando a minha vida numa bola Meu coração pediu pra não limpar o caixa mais Eu sendo a consciência do que ele é capaz Por isso estou feliz aqui, tranquilo numa bola Não rola mais, não rola mais Te peço, por favor, não me procure mais Não rola mais, não rola mais Ou segue a sua vida e me deixe em paz Não rola mais, não rola mais Não rola mais, não rola mais Não rola mais, não rola mais Te peço, por favor, não me procure mais Não rola mais, não rola mais Não rola mais, não rola mais Consegue a sua vida e me deixe em paz Forró Top 10 Eu só lamento pra você que fique imaginando Que eu estou desesperado pelos bares me acabando Eu vou levando a minha vida numa bola Meu coração pediu pra não limpar o caixa mais Eu sendo a consciência do que ele é capaz Por isso estou feliz aqui, tranquilo numa bola Não rola mais, não rola mais Eu te peço, por favor, não me procure mais Não rola mais, não rola mais Vou segue a sua vida e me deixe em paz Não rola mais, não rola mais Te peço, por favor, não me procure mais Não rola mais, não rola mais Vou segue a sua vida e me deixe em paz O Forró Top 10 é o filme Do Chambal Do Chambal Eu te feri Foi sem querer, foi sem pensar Eu prometi jamais te machucar E não soube me controlar Eu te perdi Agora estou aqui na solidão Sofrendo a dor que mora em meu coração Só as lembranças da nossa paixão Se a saudade Desse te trazer pra mim Te juro, nunca mais seria assim Eu cuidaria tanto de você Até o fim Se o arrependimento Te fizesse esquecer Eu estaria coladinho com você É complicado, eu não consigo ter você Não é tão fácil assim Volta pra mim Volta pra mim E o coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Se a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim Forró top 10 Ao vivo Falando de amor Eu te feri Que sem querer foi sem pensar Eu prometi jamais te machucar E não soube me controlar Eu te perdi Agora estou aqui na solidão Sofrendo a dor que mora em meu coração Só as lembranças da nossa paixão Se a saudade Pudesse te trazer pra mim Te juro, nunca mais seria assim Eu cuidaria tanto de você Até o fim Se o arrependimento Te fizesse esquecer Eu estaria coladinho com você É complicado, eu não consigo ter você Não é tão fácil assim Volta pra mim Volta pra mim O coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Se a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim O coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim 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 Se a razão da minha vida é só você Baby, volta pra mim Forró top 10 Tão frio Lando de amor Forró top 10 Só curtindo batidão Tão frio Tão frio Tão frio